E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil ultrapassou a marca de 2,5 milhões de empregos preservados pela MP 936. De acordo com o presidente, todos esses trabalhadores vão receber a partir de maio o benefício emergencial para garantir a renda no caso de redução de jornada ou suspensão do contrato. E finaliza dizendo que a saúde e emprego caminham juntos.